Com um posicionamento premium no mercado, a CarFast dispõe de uma largada frota de viaturas e de serviços que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A CarFast é uma empresa de referência no alugar de automóveis, reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela frota premium e pelo atendimento personalizado. A CarFast disponibiliza de forma gratuita a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no aeroporto do Porto. Em www.carfast.pt poderá efetuar a sua pré-reserva de viatura de forma fácil e intuitiva. CarFast, sempre ao seu lado. A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão celebrou protocolos com 25 associações desportivas do país para o pagamento das inscrições e seguros de jovens atletas em escalões de formação. Nós queremos massificar a prática desportiva, nós queremos que o desporto chegue a cada vez mais pessoas, queremos que chegue em primeira instância aos jovens e porque aos jovens em primeira instância, por duas razões essenciais. Primeiro, porque achamos que o desporto nesta faixa etária é importante para a formação da personalidade, que achamos essencial. E depois, porque sabemos que os jovens adquirem boas práticas enquanto jovens, vão depois continuá-las depois de serem jovens. Não é possível ver estatísticas, mas tem o certo que aqueles que começaram a fazer esporto enquanto jovens, quando chegaram à fase adulta, continuaram a fazer esporto. Até podem fazer um esporto diferente, mas a viciação desportiva, que é o chamado de vício bom, manteve-se, o organismo adaptou-se e continuaram a fazer esporto. E, portanto, nós queremos que todas as faixas etárias façam esporto. Temos que apostar muito nos jovens. Cerca de 5 mil atletas, do atletismo ao ciclismo, do rugby ao hockey, do handball ao xadrez, das artes marciais ao ténis, vão ser beneficiadas com esta medida, que envolve um investimento estimado de 150 mil euros. É uma forma muito interessante da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão apoiar os clubes do Conselho e da forma justa, podendo pagar as filiações a todas as modalidades. Acho que é um modelo muito prático e a Federação Portuguesa de Xerês mostrou-se aberto a essa abertura, apoiando os clubes do Conselho, nesse caso, a Didaxis. Há muitos jovens aqui em Famalicão a praticar xadrez? Há muitos jovens, sobretudo na Didaxis, mas também acho que nem várias escolas que vão aprendendo muito novinhos ainda. E a Didaxis é um dos grandes clubes do país, está na primeira divisão, ano passado ficou em 4º lugar e tem vários jovens campeões nacionais e alguns deles, inclusive, vão aos europeus. Há outras formas de apoiar os clubes em reglamentos municipais, mas aqui é uma forma muito interessante, porque de forma que torna o processo todo muito mais transparente para apoiar os clubes via Federação, diretamente. E aqui há um rigor a nível de saber quantos jogadores estão inscritos e saber quais são os valores que esses custos têm. Há um ato bastante importante, como diz o Sr. Presidente, porque é de facto uma realidade que nos tempos que correm, se não houver de facto o apoio das autarquias aos clubes que os representam no seu concelho, as dificuldades eram maiores. Conseguem ter este ato de maior importância para os clubes, para as associações e para as federações. Nós atravessamos 32 concelhos, à exceção de uma, temos protocolos todos identicos àquilo que assinamos hoje. O Edil Famalicense mencionou que esta medida trata-se de justiça social e desportiva. Havia um conjunto de apoios para uma modalidade e não havia igualdade de apoios para outras modalidades. E nós, durante alguns anos, quisemos corrigir essa injustiça, mas os orçamentos não o permitiam. E hoje, felizmente, conseguimos acomodar no orçamento, fruto da rigor, disciplina, de contenção em muitas áreas, conseguimos encontrar aqui um suplemento de cerca de 150 mil euros que nos permite apoiar estas modalidades. E hoje, os formacionais sabem que podem praticar qualquer modalidade de esporte, sendo que os apoios são exatamente iguais. Enquanto no passado, as famílias e as associações esportivas tinham encargos diferentes conforme uma modalidade esportiva, porque se fosse o futebol havia apoio, portanto não tinham que pagar inscrições nem seguros, mas se fosse outra modalidade qualquer tinham que pagar a inscrição e seguros, hoje sabem que podem escolher a modalidade que quiserem, porque o apoio é exatamente igual para todas as modalidades. O próximo passo da autarquia passará pelo apoio nas infraestruturas. Nós sabemos que, do ponto de vista infraestrutural, ainda há muito a fazer no Conselho de Famalicão. Estamos a dar passos, como é do conhecimento público, em breve será anunciada uma infraestrutura ligada ao desporto informal, ao desporto ao ar livre, que vai comatar uma brecha que existe no Conselho de Famalicão, do ponto de vista infraestrutural, mas também essa infraestrutura não encerrará o ciclo. Há mais a fazer. Aliás, o termo a ser do ponto de vista infraestrutural, o processo nunca estará concluído. Temos feito muito nas infraestruturas de todas as modalidades, no Estado de Famalicão de todas as modalidades, mas sabemos que ainda há mais para fazer e estaremos, obviamente, no terreno para executar brevemente. O caso do atletismo será um caso contemplado na solução informal, que há pouco falado. Estou certo que essa solução vai resolver, em definitivo, uma pecha que existe no Conselho de Famalicão há muitos anos e que merece ser essa ultrapassada. Brevemente, a Autarquia vai anunciar um novo projeto, que será implementado ao ar livre, para a prática de desporto informal. Nós temos que ter a ambição de criar uma infraestrutura desportiva que permita que as pessoas que possam praticar desporto, ainda que não estejam inscritas numa federação ou numa associação desportiva, ponto 1. Ponto 2, que permita que o desporto alto do ar tenha um apoio. Ponto 3, que novas modalidades que venham a surgir no futuro e virão a surgir. Nós temos conhecimento de algumas modalidades hoje que há dois ou três anos nós nem sabíamos que elas existiam e estão a ser praticadas em Famalicão hoje. E, portanto, quem sabe no futuro outras modalidades que possam surgir e que possam ter nessa estrutura o apoio para que possam ser praticadas. Além deste apoio, a Câmara Municipal financia todos os anos os exames médicos obrigatórios a todos os jovens atletas. Obrigado. 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 Obrigado.